Durante a apresentação no Brasil nesta quinta-feira da cúpula empresarial China-América Latina e Caribe, que será realizada no final de novembro em Punta del Este, o diretor executivo da Agência de Comércio Exterior, Uruguai 21, Antônio Carambula, defendeu uma aproximação comercial maior entre a América Latina e a China. Em entrevista à Agência F, Carambula ressaltou que alguns países da América Latina já possuem acordos comerciais com a China, como o México e o Chile, e lembrou que no ano passado o presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, visitou a China durante a realização da cúpula e apresentou a possibilidade de mais um acordo comercial que está na agenda do Mercosul e da União Europeia. A cúpula empresarial, que será realizada de 30 de novembro a 2 de dezembro na cidade turística uruguaia de Punta del Este, é a reunião anual de negócios mais importante entre a China e a região da América Latina e o Caribe e deve contar com a participação de mais de 700 empresas da América e da Ásia. Segundo o comunicado da instituição Uruguai 21, a China é o principal parceiro comercial da América Latina e do Caribe e se transformou na segunda fonte mundial de emissão de investimentos estrangeiro direto e Uruguai procura ser sua porta principal de acesso à região.